Cerveja escocesa Pitear Fire se apresenta como a cerveja mais forte do mundo. Uau! Por isso por conta da alta graduação de álcool. Sabe quanto, Ana Paula? 75%! Nossa, é bastante, hein? Pelo amor de Deus, é muito. Porque assim, 12, 15 já é muito. Cerveja é baixinho, é 11, 12. É, então, mas é um pouquinho mais. Até menos. É. A bebida tem uma validade de até um século e essa fama surgiu devido a uma combinação que nasceu entre a relação de dois produtos na Escócia. As suas cervejas e o uísque. E o uísque, claro. A bebida símbolo do país. Sim. O site da empresa diz que a cerveja é feita de cevada, preparada há dois meses e depois misturada com o destilado escocês puro. Uau! Antes de passar pela fermentação e de ser filtrada três vezes para tirar as impurezas. Diz que quando você toma essa cerveja, adormece os lábios. Uau! Adormece os lábios. Nossa! Verdade. A By Fire também chama a atenção pelo preço. Uma garrafa custa o equivalente a 400 reais. Nossa! E um copinho já deve deixar bebinho, né? Não, e adormece... 400 conto? Ah, não. Não, não, não. Uma garrafa? Uma garrafa? Não, não. Prefiro pagar rodada de breja para todo mundo. Fazer um churrasco na laje de casa. Irmã. Não. Obrigado.